Mais de um milhão de brasileiros devem viajar de avião neste feriado de Páscoa. Com o grande movimento nos aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, alerta os passageiros, especialmente aqueles que viajam pela aviante. A companhia está reduzindo a frota devido a um processo de recuperação judicial e deve cancelar voos neste feriado. Uma viagem digna de filme que se tornou um verdadeiro roteiro de terror Para conseguir chegar a um cruzeiro no Caribe, Tayhane precisava sair de Curitiba e fazer escala no aeroporto de Guarulhos. Mas o voo da Avianca foi cancelado e a engenheira teve de comprar outra passagem. Prejuízo de mil reais. Na volta, mais dor de cabeça. O voo para a capital paranaense também foi cancelado e Tayhane foi encaminhada para o aeroporto de Congonhas, quase dez horas depois do horário previsto inicialmente. Eu estou bem estressada porque a gente veio de voo internacional, então a noite inteira viajando, sem dormir direito, cansada. A gente só quer chegar em casa e não dá, né? A Avianca está em recuperação judicial desde dezembro do ano passado. De lá para cá, a Justiça determinou a devolução de dez aeronaves para credores. Daí, o cancelamento de voos e rotas. A situação da companhia depende de um acordo de recuperação que já foi homologado pela Justiça. Cerca de um milhão e cinquenta mil pessoas devem viajar de avião durante o feriado de Páscoa. A Avianca informou que 252 voos da companhia serão cancelados até domingo. Nesta quarta-feira, fiscais do PROCON acompanhavam o atendimento e orientavam passageiros sobre os direitos dos consumidores. As determinações da ANAC obrigam as companhias aéreas a reacomodar os passageiros de voos cancelados em outros voos, sejam próprios ou de outras empresas. Se o atraso for superior a quatro horas, as companhias também são obrigadas a cobrir despesas com alimentação, transporte e até hospedagem em caso de pernoite. O consumidor também pode optar por receber o dinheiro integral da passagem de volta. Axel veio do Pará para São Paulo. Por conta dos cancelamentos, perdeu um dia na vinda e teve de madrugar no aeroporto para garantir a volta para casa. A viagem, que começou há oito dias, vai terminar nos tribunais. Porque a gente comprou um pacote e a gente não usufruiu desse pacote todo.